Voltei com mais uma motoca que vocês todos vão ver aqui nesse jogo irado de motocross, eu já vou partir correndo antes que a coisa fica piorada nesses jogos de corrida que nem dão certo pros nobes. Os narradores vai falar um monte de babacuice, eu só quero correr muito por tentar postar 3 vídeos por 1 dia, isso quer dizer que eu estou viciado em ganhar nota de likes nesse canal aqui estou chamando para inscrições. Estou ficando lá atrás, deixe eu passar de vocês todos seus malucos, como vai vocês correndo para chegar em primeiro lugar nessa corrida maluca criado pelo monato que idiota. Eu não deixo mais encostar em mim por nada, eu quero ficar em paz agora, ou se ninguém estiver... Ele caiu com tudo, ele já queria me passar, esse maluco de moto verde achou que seria ótimo nas corridas do Kim, precisa de mais chance de montar naqueles traços de rodas caindo no chão. Eu estou tão louco para poder passar daquele medingo de trapaceiros aqui nesse jogo infeliz, acho que eu não sei mesmo jogar, porém não quero me mandar, o game foi feito para uma fase de criança e idoso jogarem. A coisa que mais me chama a atenção, é que eu não sei saber de nada mesmo se eu sou um robô. Parece que você é mesmo um humano além de um robô que fica comentando hoje aqui nos jogos. Tudo que tiver para eu batalhar com alguém, o que eu falei não faz sentido para um jogo. Eu não acredito que cair bem aqui, nossa eu fui bem estranho para dirigir, preciso de calma e muita atenção. Posso ser um cara estranho para ficar em um monte de corredores me atacando com tudo. Minha força já está acima de tudo, quero aproveitar o aquecimento. Eu preciso de calma para passar bem nessa corrida feroz, eu já fiquei em horas. Vou ganhar mesmo assim, ou posso dizer que ninguém aqui me chama de noob. Eu mal sei jogar isso ainda, já tomei mais quedas nesse game aqui, do que tomar uma semana sem postar vídeo em 2 segundos ou minutos. Já cheguei por aqui, nem precisava de dificuldade, já fui com tudo aqui em segundo lugar em Nonato King. Porém agora já estou aprendendo a jogar esse jogo de novo, muito obrigado por chegarem aqui e ver.